Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de linguagem e suas tecnologias para os estudantes do ensino médio da rede estadual de Goiás. Esse é o projeto Ceduca em Ação, eu sou o professor Ivair e a nossa aula de hoje é sobre leitura e interpretação semiótica, conteúdo importante para vocês estudantes do ensino médio. Então vamos começar? Vem comigo. Inicialmente eu quero aqui abordar a habilidade da BNCC, hoje nós vamos ter foco na questão de estabelecer, enquanto habilidade, estabelecer relações de interdiscursividade e intertextualidade. Então esse é o macro geral, a habilidade da BNCC. Como objetivo, observar a relação existente entre língua e linguagem a partir da análise de interdiscursividade e também intertextualidade. Nas habilidades essenciais Saeb, nós podemos, com essa aula hoje, trabalhar a identificação de temas dos textos, nós podemos inferir uma informação implícita em um determinado texto e também reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que está sendo recebido, ok? Bom, então assim, quando nós falamos em semiótica, dá uma olhadinha aqui na tela o conceito. Então nós vamos aqui com esse teórico, né? O Pierce, ele diz, cientista lógico, filosófico e criador da moderna ciência semiótica. A vocação interdisciplinar da semiótica como uma ciência da comunicação também dilatou na multi, na transdisciplinaridade, proporcionando o diálogo e intercâmbio conceitual, a epistemologia, a história das ciências, as ciências sociais, a psicanálise e assim por diante. Agora, o que a gente precisa de fato, perceber dentro desse estudo, desse estudo semiótico e literatura? Dá uma olhadinha aqui na tela. O conceito de texto, ele ultrapassa os limites do código verbal e isso pode ser percebido na literatura. A linguagem atua na sensibilidade e na cognição do leitor para a concretização de um livro. Então, nós vamos falar aqui sobre Sussir, a corrente Sussiriana se notabilizou pela análise dos signos linguísticos, enquanto os pirsianos abriram para sua análise também para outras formas de representação. Então, a literatura é essencialmente polissêmica. Então, nós estamos falando de polissemia, vários sentidos. Então, para você, leitor, para você que é interlocutor, você vai receber textos, né? De acordo com a condição em que ele foi produzido e você vai construir sentidos. Então, quando nós falamos em literatura, nós podemos perceber claramente os vários sentidos, né? A polissemia na linguagem. Quando nós falamos em semiótica, perceber também, né? Através das imagens, os vários sentidos em que nós podemos atribuir a ela. Dá uma olhadinha aqui na tela, Carlos Drummond de Andrade, só um pequeno fragmento do poema Sete Faces. Ele diz, quando eu nasci, um anjo torto destes que vivem na sombra diz, vai, Carlos, vai ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, se não houvessem tantos desejos. E aí ele vai contando o seu cotidiano a partir do poema de Sete Faces. Mas aí nós percebemos que a partir desse poema, por exemplo, nós temos aqui o intertexto. Adélia Prado, de uma certa forma, ela cria o intertexto. Ela tem, então, o texto do Drummond como base também para falar sobre a condição feminina, no sentido de luta, de levantar bandeiras e se colocar presente na sociedade. Então, eu trouxe aqui só um pequeno fragmento, que é o início dessa história. E ela diz, quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada, aceita os subterfúgios que cabem sem precisar mentir. Olha só, quando ela diz aqui, cargo muito pesado para a mulher, mas ela faz uma referência ao carregar bandeira, por quê? Nós precisamos perceber a época em que o poema foi criado. Então, era um outro contexto, ainda no período do início do modernismo, em que, de uma certa forma, a presença feminina no contexto social ainda era inibida. Então, aqui ela faz um alerta. E percebam que o texto da Adélia Prado, ele se comunica, ele tem como base o texto do Carlos Drummond de Andrade. Então, é onde nós vamos percebendo paráfrases, nós vamos perceber paródias, é essa relação interdiscursiva ou interdisciplinar que nós vamos perceber nesses contextos. Dá uma olhadinha aqui na tela, trouxe aqui para vocês, por exemplo, os retirantes do Portinari. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma leitura, né, Lequinho? Quem é essa família? Por que que eles estão assim? Olha, uma condição, de uma certa forma, você vai perceber que estão descuidados, né? Nós vamos perceber, de uma certa forma, né, a expressão, né, uma obra, uma tela que traz a expressão do sofrimento. Mas, antes de continuarmos a análise dessa tela, nós vamos dizer as próprias palavras do Portinari. Ele diz, estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentido social. Então, os retirantes, né, lá na década de 30, né, no início do modernismo, o Portinari traz esse contexto e relata, né, sobre a seca do Nordeste. E aí nós vamos perceber, nessa forma de interdiscurso, de intertextualidade, olhando e comparando a obra do Portinari, nós vamos perceber agora na literatura, tanto em Vidas Secas, quanto em O 15, obras do Graciliano Ramos e da Raquel de Queiroz, que tratam da seca do Nordeste. Então, nessa década, né, de 30, eles relatam e trazem essa obra apontando esse aspecto social de uma dificuldade econômica, de uma dificuldade de sobrevivência, em função da seca, uma grande seca que assolou o Nordeste. Então, em 1915, por isso o nome, né, a Raquel de Queiroz traz esse nome. Então, a família de Chico Bento é obrigada a se retirarem, né, em direção à Fortaleza, né, a obra, ela tem como cenário o estado do Ceará. Então, eles são obrigados a partirem, em busca de uma vida melhor. Algo também que não é diferente quando o Graciliano Ramos faz em Vidas Secas. A família do Fabiano precisam também se retirar, sair, né, em busca de uma vida melhor. Então, o que é importante nós percebermos aqui? Essa comunicação entre as obras, seja ela em artes plásticas, seja na literatura, há um possível diálogo, há uma comunicação. É o interdiscurso, é a intertextualidade. Aí, também, ainda sobre o tema chuva, eu trouxe aqui para vocês uma notícia, só para vocês perceberem de que forma que é abordado. Então, em linguagem referencial ou informativa, diz aqui o texto. Então, foi veiculada esse ano, em 22 de janeiro de 2022. Diz assim, Estiagem no sul do país gerou perdas de lavouras de soja e milho, elevando os preços dos grãos, que são ração para as aves. Com isso, o valor do frango pode subir mais, feijão e arroz, pecuária e leite de corte, também sofrem com um clima diverso. Então, olha só, nos traz uma informação, nos mostra que esse problema da seca vai implicar em outras situações, num contexto social e econômico. Bom, até aí, ok? Agora, vamos observar sobre o análise de uma seca que seis anos. Então, esse texto aqui, ele é datado de 31 de janeiro de 2017. Então, aqui, já é um artigo de opinião, em que, sobre o mesmo assunto, o autor fará uma análise. O articulista, ele vai apresentar o seu ponto de vista sobre essa questão. O primeiro texto, informativo. Esse segundo texto, ele é argumentativo, opinativo. Vamos lá, então, aqui, para a gente ver o que diz o texto. Nesses quase 40 anos de sertão, é a primeira vez que ficou um ano sem cair chuva no telhado da casa. No entorno da cidade de Juazeiro, da Bahia, já choveu. O problema básico não é que fica sem chover, mas chover muito menos. Os cientistas estão perplexos, porque a cada ano se fala que teremos chuvas normais, até acima da média, mas elas não vêm. Então, olha aqui, já no finalzinho do texto, onde foram feitos os adutoras transversais que abastecem o Pernambuco, não há problema para humanos e animais. E aqui ele fala sobre a transposição do Rio São Francisco. Então, é o mesmo tema, mas vocês vão perceber que há uma intenção. No primeiro momento, informativa. No segundo momento, já é uma análise. O articulista, ele vai, de uma certa forma, opinar sobre o assunto. Ele aborda o assunto, mas dando o seu parecer, a sua opinião sobre o assunto. Ok? Vamos lá? De olho na atividade. Bom, então, aqui eu trouxe dois textos do Enem de 2020, na segunda aplicação, que fala sobre uma famosa dupla brasileira. A dupla Claudinho e Buchecha foi formada por dois amigos de infância, que eram vizinhos na comunidade de Salgueiro. Os cantores iniciaram sua carreira artística em 1990, cantando em bailes funk de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e fizeram muito sucesso com a música Fico Assim Sem Você. Vamos ver o texto 2. Ouvir a canção Fico Assim Sem Você no rádio e me apaixonei instantaneamente. Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada a não ser trazer a música para perto de mim. E então começar a cantar e tocar sem parar, até que ela se torne minha. A canção caiu como uma luva no repertório do disco e eu contava as horas para poder gravá-la. Então nós estamos falando da Adriana Calcanhoto. Aqui mostra a origem deles, fala-se de uma música de repertório popular, de artistas que iniciaram carreira nos bailes funk. E aqui nós vamos falar já da música popular. Então a Calcanhoto, ela de uma certa forma se interessa por essa música. E é o que nós vamos analisar. Olha só o comando aqui. A letra da canção Fico Assim Sem Você, que circulava em meios populares, veiculada pela grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito de ouvir, o que é conhecido como MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música, revela o quê? Revela a legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade. Dois minutinhos, Neto. Vamos então mais uma atividade. Eu preciso que vocês percebam aqui, olha, na obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, ele diz, O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário. É gracioso, desengonçado, torto. Hércules, quase mudo. E é um homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. No revés do homem, transfigura-se e da figura vulgar, tabaréu, canhesto, reponta. E, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidades extraordinária. Então, desculpa, nós estamos falando aqui de Os Sertões, o conflito que aconteceu em Canudos. Então, a ideia que se tinha é que esse raquítico, na verdade, ele é um forte. Aí, o Ziraldo trouxe aqui para nós a imagem, dá uma olhadinha na imagem, e ali nós temos, de uma certa forma, um intertexto, só que com uma ideia diferente. O sertanejo, antes de tudo, um agitador. Então, é para nós compararmos justamente isso. A alternativa que caracteriza os efeitos de sentido que a intertextualidade do texto 2 apresenta com o fragmento de Os Sertões, do texto 1, é. Então, analisando todas as alternativas aqui, nós vamos perceber que o texto 2 utiliza da ironia para fazer uma crítica à ideologia do senso comum sobre os nordestinos, de modo geral, e se expõe ao retrato do sertanejo apresentado no texto 1. Entendeu, Lequinho? Isso é intertexto. Comparar duas situações, textos que são nos apresentados em contextos diferentes, e qual é a intencionalidade. Dicas do tio Ivaí, estudem esses gêneros discursivos, percebam a intertextualidade e vale como estratégia de leitura, ok? Então, galera, estamos finalizando aqui. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem sempre ligados conosco aqui na TBC com o projeto Seduca em Ação. Partiu! Fiquem sempre ligados com o projeto Seduca em Ação.